Por que trocar o óleo na oficina? Com tantos lugares para trocar óleo, na hora da troca de óleo você tem posto de gasolina, não é mesmo? Você tem centro automotivo, não é isso? Você tem casa de óleo e você tem alguns autopeças que já comprou o óleo, os filtros eles trocam gratuitamente para você. Nós não estamos falando que não é vantagem nesses lugares, não é isso, mas por que que na oficina é vantagem, ainda é uma boa opção para você na hora de trocar o óleo do carro do seu veículo, levar até uma oficina. Vamos ver nesse vídeo, tá? Opa, peraí, você não é inscrito no nosso canal ainda? Seja inscrito no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos na sua rede social, tá? E pessoal, por favor pessoal, aí embaixo não custa nada, né? Dá um joinha, dá uma clicadinha no joinha aí, você ajuda o nosso canal aí quanto ao YouTube. Legal? Vamos ver por que que a oficina é uma boa opção que você ainda leve o carro para a oficina na hora da troca do óleo. Vamos lá! Zafira! Zafira ainda é uma opção de compra para quem está procurando o que mesmo? Para quem está procurando espaço, né? Para quem está procurando espaço, é um excelente carro para a viagem, para a família. Ele colocou um sensor de ré, né? Essa daqui é uma Zafira de ano 2011, tá? Essa Zafira é 2011, 2.0 automática. Essa daqui é a Zafira Elite. Eu acho que a Elite é a top, né? Elite. O carro está muito muito bem conservado, tá? Baixa quilometragem, muito bem conservado. Ó pessoal, Elite. Bonito carro. Farol de milha, é a completona, né? Automática. Carrão, bacana, né? Bacana mesmo. Está bem conservada também. Ó. Aqui no motor, ó o estado de conservação. Como é que está o estado de conservação dela? Vamos ver aqui. Ó. Bem conservado o carro, né? O carro merece, merece uma atenção. O que ela veio fazer aqui? Ela veio, já é um cliente conhecido, né? Já fez vários serviços conosco. Ele trouxe aqui devido a um vazamento de óleo. A gente observa aqui, ó. Um pouquinho aqui em cima. Ó. Acho que agora pegou legal. Aqui, a gente viu que só umedece, né? Ó. Não sei se consigo mostrar na câmera para vocês, ó. Mas aqui está úmido, tá? Bom, pessoal. Então vamos remover essa tampa de válvula, né? Essa pretinha, essa plástica que está aí em cima. Para substituir, então, a junta. Para parar esse óleo que fica úmido aí no cavalete do comando de válvulas. A gente vai mostrar para vocês, ela veio aqui para fazer uma revisão e o porquê que ela veio aqui. Tem um vazamento lá no cárter. A gente vai mostrar para vocês no cárter do motor. Aí, pessoal, ó. Está um pouco escuro. Mas olha como que acontece com o cárter, ó. Olha isso, ó. O cliente vai buscar junto na concessionária, tá? Da GM, da Chevrolet. Para substituir, então, aí, ó. Esse cárter, aqui é o cárter do motor, tá? Está meio escuro aqui, mas eu acho que nós estamos conseguindo ver aí, ó. Olha o óleo que estava. Ó. Eu passei um pano, mas verte o óleo daí. Vamos remover o óleo do motor, né? Nós vamos trocar o óleo do motor, todos os filtros. E vamos remover, então, esse cárter para troca da junta. E vamos examinar também, se ele não está empenado. Legal? Bora, bora. Vamos lá. Pessoal, eu queria mostrar para vocês, ó. Essa chave, olha, é um sacador de filtro. Tem alguns vídeos. Acho que tem algum vídeo, eu não lembro qual deles, mas a gente já mostrou, elogiando esse sacador de filtro. É claro que, hoje em dia, não existe mesmo um sacador de filtro de óleo universal. Essa palavra está riscada do mapa, né? Existem muitos modelos de filtros de óleo, então, não dá. Não existe uma ferramenta. Antigamente, até se falava num sacador de filtro universal. Agora, hoje em dia, essa palavra está riscada, devido à quantidade de modelos. Mas, o que a gente quer mostrar aqui? Que ferramenta que consegue executar para que ela serve, né? Para quem trabalha com isso, sabe que surge em ocasiões que alguns filtros de óleo estão muito apertados, talvez por não facear óleo na borracha do filtro de óleo. Então, ou faz muito tempo que não solto, que está lá o filtro, né? Então, tem chaves, alguns sacadores que não conseguem soltar. Mas, essa ferramenta, olha só. Olha isso, pessoal. Eu já fiz um pouco de força. Eu estou fazendo, ó, eu estou fazendo bastante força. Quer dizer, em uma chave normal, olha aqui, olha isso, pessoal. Está muito apertado. Tá? Então, ela consegue, você vê que a ferramenta, ela agarra essa partezinha aqui, ó, essas estrias. Quanto mais força você faz, mais ela atua no filtro. Então, ela não escorrega. Você notou aí? Olha só isso. Ó, ó, soltou. Tá? Já vai cair o óleo. Ela não, não escorrega. Ela solta mesmo. É impressionante. É claro que essa ferramenta, em alguns, em algumas ocasiões, você não vai usar, né? Porque, às vezes, o filtro não é adequado para essa ferramenta ou falta espaço aqui, ó. Está vendo aí, ó? Tem que ter, ó. Olha o espaço que está aqui. Então, devido a esse espaço, então, nós conseguimos, então, colocar essa ferramenta. Tá bom? Mas, eu recomendo uma ferramenta, agora mesmo, ó. Um sacador normal, você ia sofrer. E com essa daqui, não escorrega, tá? Quem trabalha com isso sabe que a ferramentinha mesmo grudou ali no filtro, não derrapou e arrancou. É valente mesmo. É bem funcional. Aí, pessoal, a gente colocou, colocamos uma luz, né? Olha a sujeira. Olha a sujeira que está. Olha que sujeira, além da sujeira, o óleo, né? Está vazando, né? Opa! É isso. Deixa eu parar aqui, ó. E acho que aqui vai... A gente consegue mostrar para vocês. Ó. Uma chave... Uma chavinha... Uma chavinha... É... E8, soquete, ó. E aí você consegue, ó. Vai tirando os parafusinhos, tá? Olha lá. Olha o óleo, ó. Deu para ver o óleo ali. Ó. Vai soltando eles. Ó. Solta eles todos. Em alguns lugares, fica um pouco mais difícil. Como aqui, né? Próximo ao quadro. Aqui é bem próximo ao quadro. Talvez vai ter que pegar uma outra chave. Aí a gente vai... Nós vamos soltando aí os parafusinhos, todos eles. Tá? Ó. Eu deixei com o bujão aberto. Você vai estar vendo... Não sei se está vendo pingar. É bom escorrer bem, né? Vai precisar. E... Nós já encomendamos a junta. A junta da tampa de válvulas, lá em cima, né? Do motor original. Um preço muito bom, tá? E... Também a junta aqui, original. Do carter. Legal? Porque a junta paralela... Ela é de papel. Né? De amianto. Mas essa aqui não. Essa aqui, ela é de alumínio. Com... Uma gradação de borracha. Legal? Vamos soltar. A gente vai mostrar para vocês aí. O carter é aberto. Tá bom? Eu vou parar o vídeo aí. Senão fica muito longo. Tá bom? Pessoal, ó. Cárter... Cárter removido, né? Ó. Que a gente falou para vocês, ó. Ó como é que é a junta. Tá vendo? Agora melhorou a iluminação. A junta é alumínio, tá? Não sei se está conseguindo focar. Se eu estou conseguindo. Ó, é alumínio e borracha. Essa borracha aí, ó. Ela... Ela ficou... Ela fica com o tempo... Ela fica o quê? Ela fica ressecada, né? Ela fica ressecada. Ela endurece. E acaba dando vazamento. Tá? Lá, naquele subcárter, né? Subcárter. Esse cárter aqui, ele é preso no subcárter. Dá a impressão que ele foi... Ele foi... Retificado com uma pedra, né? E ficou uma marquinha bem leve. Eu vou tentar ver se consigo mostrar para vocês. Como se fosse um risco. Isso não é legal, tá? Isso é defeito de fábrica. Tá? Porque saiu assim. Ninguém mexeu no motor. Bom. Aqui. A gente nota aqui, ó. Um pouco de... De sujeirinha, né? Olha aí, ó. No óleo, ó. Ó. Mas é bem pouco, tá? Não é muita, não é muita coisa. Apesar que o pescador é pequeno ali. Vou mostrar para vocês. Tá? Opa! Hoje é o dia, hein? Mas não é muito legal, não. Então... É. Parece que está meio grossinho aí. É meio... A gente nota aí uma sujeira no óleo aí, né? Acabou endurecendo as partículas. Vamos limpar. Mas, do modo geral, É... Não está tão ruim, não, tá? Sim. Lá dentro, você nota... Por dentro que está legal. Então, é isso, tá? O que a gente vê... É... Deixa eu ver se melhora aí. Ó. A gente nota, então... Que... Essa borracha de vedação tem o alumínio aí, né? Ó. E aqui é o alumínio. Olha aí, ó. Tá? É uma junta isso aí. Tá? O alumínio aí, ó. 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 É um alumínio, né? No formato do cárter. Aí tem essa borracha. Ela está... Essa borracha está ressecada. Olha, é uma borracha junto. Por isso que ela custa caro. Por volta de 130 reais. Tá? Legal? A gente vai, então, mostrar lá para vocês. E o que a gente quer falar também? A gente quer falar o seguinte. Hoje... Opa, está desfocando tudo. Acho que a iluminação não está legal. Aí, deixa eu parar aqui. O que a gente quer falar? Sobre você, né? Compensa levar o carro para o mecânico fazer a troca de óleo? Você acha que compensa? Qual é a sua resposta? Você acha que vale a pena? Hoje em dia, você compra o óleo, compra o filtro, ganha troca. Não é assim? Já faz até um certo tempo isso, né? Essas propostas. Será, então, que vale a pena levar o óleo... Desculpa, fazer a troca no mecânico. A gente vai mostrar para vocês aqui. Talvez algo ajude vocês nessa resposta. Na sua resposta. Ó, pessoal. O que a gente nota aqui, ó. Que o carro, ele ficou aqui vários dias, tá? Aguardando o serviço. Alguns dias. E não pingou nada no chão, a não ser óleo do motor, por essa junta do cárter. Água? Aditivo, não. Mas olha o que a gente encontra. Deixa eu ver se consigo, ó. Ali, ó. Ali, ó. Fica a bomba d'água. Ali é a capa da correia dentada. A capa plástica. Essa daí, esse plástico. Aí dentro, bem no centro do vídeo, bem no centro, fica o alojamento aí, é a bomba d'água. E você nota o quê? Tá vendo? Tá ficando úmido. Tipo essa groselha aí, o vermelho. É aditivo. Tá? Não chega a pingar. Você vê úmido, ó. Bem levemente úmido. Mas é água do motor com aditivo. Então, nós ligamos para o cliente e perguntou, tá baixando água? Ele falou, tá. Tá baixando. Eu tenho que repor um pouco. Não é muito, mas de vez em quando eu tenho que repor. Então, o que acontece? Quando você leva o carro para o seu mecânico, né? Ele, além de trocar o óleo do motor, ele vai olhar o carro por baixo, né? Ele vai verificar os rolamentos de roda. Ele vai verificar a suspensão do veículo, terminais de direção, braço axial, né? A caixa de direção, pivô, né? Olhar um pouquinho a pastilha. Quer dizer, é visual? É. A maioria das coisas vai ser no visual, né? A experiência dele e tal. Mas é válido. Olha aí, ó. Tá? O cliente não sabia disso, ó. Ó. Agora ele vai ficar sabendo, né? Tá bom? Outra coisa que a gente achou, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Ó, pessoal. Outra coisa que a gente achou, olha aqui, ó. Não sei se eu consigo mostrar no vídeo, ó. Olha esse coxinho, ó. Ó, tá vendo? Ele tá quebrado, ó. Tá vendo ele partido, ó? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Aí, ó. Ó. Aí, eu acho que agora sim, né? Tá quebrado, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu mostrar para ele também, tá? Quer dizer, então, o mecânico, ele consegue, né? Ver várias coisas, né? Então, aí, fica uma resposta para você, né? Vou te ajudar aí. Se vale mesmo, né? Pagar a mão de obra da troca de óleo. É claro que vai ter um certo custo, né? Você imagina, o carro vai para o elevador, né? Vai para o elevador a hora do profissional, não é isso? Então, mas, por outro lado, você vai ter o quê? Você vai ter uma revisão de alguns itens aí, né? Isso vai ser de ajuda para você. Tá bom? Legal? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aí, a resposta, né? Se vale a pena ou não, né? É você que vai achar, né? Se a revisão, essa revisão gratuita aí, vai compensar. Se você acha que compensa. Deixa eu ver se eu... É difícil para eu mostrar, pessoal. Mas aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Bem aqui, ó. Ó. Tem uma marca aí. É um tipo um risco, ó. Um risquinho, ó. Bem aí, ó. É que está difícil para... Deixa eu ver se eu... Aí, ó. Tem um machucado, ó. Um machucadinho da máquina. É um cortezinho. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não sei se estou conseguindo. Tem um cortezinho lá. Tá difícil para focar. Muito difícil. Está escuro. Mas tem um corte. Vamos ver se dá uma lixadinha bem fina com uma lixa para tirar isso. E a borracha nova vai conseguir... Só um carter limpinho, tá? Demos aquela lixada nele, ó. Toda na superfície dele aí. Tá vendo? Olha, ó. Toda na superfície dele. Uma lixinha 280 para ferro, tá? É bom fazer isso, ó. Tá? Uma lixada legal. Pronto para ser instalado, limpo. A tampa de válvulas também limpa. Tá? Só colocar a borracha de vedação e montar lá. O local está limpinho lá, né? Para montar a tampa e o cárter. A gente vai mostrar para vocês já o cárter. Ó, o óleo a gente vai colocar o Petronas Selenia 5W30SN. Total sintético. Um óleo top, hein? Pensa num óleo bom, tá? Filtro de ar. Filtro de ar da Fran. Tá? Tudo da Fran aqui, ó. O de óleo, Fran também. E o de combustível, Fran. Lembrando, sempre que for trocar o óleo do motor a cada 10 mil quilômetros, não esquece. Compra todos os filtros. Não é besteira não, tá? Vai te poupar dor de cabeça no futuro. Não é uma coisa tão cara assim os filtros. Ó, o cliente já foi na Vilda Concessionária, agora há pouco, trouxe, ele que providenciou para nós a junta, tá? A 55354476. Você que talvez esteja precisando aí da junta do cárter do motor, da Zafira. Olha, olha aí. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Olha a borracha. O que vai vedar é isso aí, tá vendo? Ó. Ó. Tem esse relevo aí, ó. Tá vendo? A gente sente agora. Novinha, é claro, né? O que vai vedar é isso. Olha o relevo, ó. Ó. É que ela está na embalagem, está atrapalhando um pouco. Tá? A outra junta, da tampa de válvula, essa que eu mostrei para vocês, é a do cárter, e da tampa de válvula é a 90467661. Legal? Então agora eu vou mostrar lá para vocês, lá. Pessoal, como é que ficou, ó. Olha só. Tá? Demos aquela limpeza, passamos a lixa 280 para ferro. Tinha vários riscos, né? A gente mostrou, não era só aquele. Aqui tinha um bem fundo, aqui, ó. Ó. Tentando dar um zoom mais que eu posso aqui, ó. Para mostrar para vocês que... Deu uma sumida. Não consigo nem achar ele. Tá? Opa, agora desfocou. Agora desfocou. É. Mas, faz isso, tá? Essa dica é para você. Se você encontrar os riscos da máquina, do rebolo aí, da retífica, isso aí vai dificultar a vedação, tá? Então, passa uma lixa bem fina, 280. Não passa outra de menor número não, senão você vai estragar tudo, tá? A 280. Fica um pouco com paciência ali. Vai lixando, lixando. Mas ela consegue tirar, tá? Ó. Não esquece, tá? Verifica a... Aqui, ó. Olha aí, ó. Verifica o pescador. A tela do pescador. A tela. Tá? Quanta sujeira, limpa. Bacaninha, bonitinho. Vamos lá montar agora. Pessoal, prontinho aqui também a parte superior, ó. Tá? Aqui é o comando de válvulas, tá? Aí, ó. Comando de válvulas. Tá aí, ó. Bonito. O que a gente nota aqui, ó? Que o camis tá bonito, tá beleza, né? Não tem praticamente... Você não vê desgaste nenhum nele, né? Nenhum mesmo. E tá até limpo aí o motor por dentro, ó. Bem cuidado mesmo, né? Um leve verniz, mas muito pouco, tá? Pra um carro já que tem oito anos, né? Legal? Tá até bom demais aí. Tá até limpo. Então, dá um talento aí na superfície dele, né? Deixa eu ver. Aí, ó. Limpa. Tudo certinho. Aí, tá vendo? Onde vai a junta. Passamos uma lixinha também. Uma lixinha 280. Bem fininha, pra não agredir, não fazer riscos, né? Tá? Uma lixinha bem fininha. Olha aí, ó. Legal? O que que eu vou fazer aqui? Antes de colocar a tampa, eu vou derramar os litros de óleos aqui novo, aqui dentro, lubrificando todo o comando aí. Legal? Bora montar. Ó, o cárter, pessoal, ó. Brotava óleo, ó. Por tudo aí, ó. Ó. Tá sequinho. Aparentemente. Né? Aparentemente, parece que resolveu, né? Ó, lá pra cima tá seco. Tudo em volta. Aí. Tá seco. E aí, viu que a oficina ainda é uma boa opção na hora da troca do óleo? Porque você vai, vai ser verificado no visual, alguns itens, né? Como passilha de freio, a suspensão do veículo, né? Braço axial, pivô, rolamento de roda, que isso é muito importante, né? E, no caso da Zafira, o que que foi detectado, o que que nós conseguimos verificar? Um vazamento de água, que é bem pouquinho mais isso. Se a pessoa pega uma estrada aí, né? Vai que essa bomba aí vira uma bomba mesmo, que solta toda a água pra fora, o que pode acontecer? Então, por isso que a vantagem ainda é levar o carro para trocar o óleo em uma oficina mecânica. Porque algumas coisas vão ser checadas gratuitamente pra você. Tá bom? Lembrando que a manutenção preventiva é o melhor caminho a seguir. A corretiva, ó, vai gastar uma grana legal. A preventiva é a melhor. Tá bom? Obrigado por você assistir o nosso vídeo, o Se Liga na Oficina. E até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, até mais.